Letra U O que eu quiser ser Quer saber Eu vou sonhar Me imaginar Pra valer E então virar herói Princesa ou cowboy, quer ver Uh 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 Ser uma rockstar E um cavaleiro a lutar Uh 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 Depois ser pilotar Uma astronave estelar Ou escorregar na letra U Ou escorregar na letra U Uh 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 Posso ser O que eu Quiser ser Quiser ser Quer saber Eu vou sonhar Eu vou sonhar Imaginar Pra valer E então virar herói Princesa ou cowboy, quer ver Uh 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 Ser uma rockstar Ser uma rockstar Na letra U Letra U Letra U Letra U Eu vou sonhar Ou ud At O que é isso?